Final feliz à vista para as novelas envolvendo Fausto Vera no Corinthians e Galopo no São Paulo no vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras. Será que vai ter substituto para Gabriel Verão vendido nessa quarta-feira para o Porto? No vídeo também falo sobre o camisa 10 mais perto do Cruzeiro, sobre o Flamengo embalado e com um novo alvo para volante, as últimas do mercado de transferências e uma série de novidades você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, dono desse canal com mais de 1 milhão e 200 mil inscritos. Se você ainda não se inscreveu, dá esse moral pra gente, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de um X-Bet Casa de Apostas Esportivas que permite a você se dar bem de segunda a segunda. Nessa quinta-feira, dois jogos do Campeonato Brasileiro com dois favoritos ao título, jogando fora de casa, até por isso as cotações são bem legais. Vitória do Atlético Mineiro contra o Cuiabá na Arena Pantanal paga R$1,91, se houver empate R$3,42, agora se der Cuiabá R$4,34. Também nessa quinta tem Palmeiras e América em Minas Gerais. Vitória do Coelho paga R$4,20, o empate pagando R$3,64, e a Vitória Alviverde pagando R$1,87 para não ficar fora dessa. E apostar na 1xbet é bem simples, só pegar o link que está no comentário fixo, não esquece de usar o cupom NICOLA para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, que venceu mais uma 4x0 no Juventude no Mané Garrincha, terceira vitória do Fla seguida, a sétima nos últimos oito jogos. Dessa maneira o Flamengo já está a 4 pontos dos vice-líderes, se aproximando fortemente. Queria contar também que o Flamengo teve um público de 65.392 torcedores no Mané Garrincha para uma renda de R$3.600.000. Uma parte na Série A para falar da Lusa, que jogou nessa quarta-feira na Arena Barueri contra o West, empate em 1x1, portuguesa saiu na frente, tomou o gol de empate no segundo tempo, tem 4 pontos em 3 rodadas. Voltando à Série A, queria falar sobre o Fluminense, que venceu mais uma 3x2 contra o Goiás em jogo das viradas. Fluminense de Fernando Diniz, muito bem no campeonato, é nesse momento o vice-líder da competição. Já o Corinthians resolveu afastar de vez o Luan, que não joga a 25 partidas e também perdeu sua camisa 7. O Yuri Alberto, que fez a estreia com a camisa alvinegra, está usando exatamente o número que pertencia ao Luan. Seguindo com o giro de notícias, contar sobre o Atlético Paranaense, que vive grande fase com o Felipão. Vitória por 4x1 em casa contra o Atlético Goianiense. E o Felipão, que já soma em 20 partidas, 13 vitórias, 5 empates, apenas 2 derrotas. Por falar em boa fase, queria destacar Germancano, mais um gol, fez um dos gols da vitória do Fluminense. Com esse gol, Germancano já soma 11 gols em 18 partidas do Campeonato Brasileiro. É disparado o artilheiro da competição. Para fechar o giro de notícias, Guerreiro, enfim, foi anunciado como novo reforço do Havaí. Centroavante peruano, 38 anos de idade, vai ganhar R$ 150 mil por mês fixos, além de bônus por partidas disputadas. E o São Paulo precisa desesperadamente de goleiro. Jandrei, seu titular, até outro dia salvou o Tricolor diante do Palmeiras na disputa por pênaltis, mas não conseguiu ganhar confiança dos dirigentes, da comissão técnica e dos torcedores. Já seu reservo, Thiago Couto, deu uma clara demonstração de que ainda não está pronto para jogar pelo Tricolor. Empate em 3x3 com o Internacional no Beira Rio nesta quarta-feira. E o goleiro, que veio das categorias de base, falhou em pelo menos dois gols. No primeiro e no terceiro, quando ele comete um pênalti que é convertido pelo Edenilson para a sorte do São Paulo. O ataque do Tricolor funcionou bem e o São Paulo volta do Rio Grande do Sul com um ponto na bagagem. A ideia do São Paulo era fechar com um volante, com um atacante e com um zagueiro. A busca por um goleiro e por um centroavante deixaram de ser prioridade por causa da falta de dinheiro. Mas, diante da irregularidade dos dois jogadores da posição no gol, é importante que Júlio Cazares e companhia se virem para buscar um goleiro o mais apto possível. Ótimas notícias para torcedores de São Paulo e Corinthians. As novelas envolvendo Fausto Vera e Galopo estão perto do fim e, ao que tudo indica, terminarão com um final positivo. Fausto Vera, volante que pertence ao Argentino Júniors e interessa ao Corinthians. Na sexta-feira, o presidente do Argentino Júniors tem viagem marcada para São Paulo. Vai se reunir com os dirigentes do Corinthians para tentar sacramentar a venda, que vai girar na casa dos 6 milhões de euros. Hoje, o Argentino Júniors tem a mesma proposta do Genk e do Corinthians. Só que o volante já decidiu que quer jogar no timão. Ele tem uma boa relação, por exemplo, com o Mascherano, que já passou pelo Corinthians e deve ter dado as melhores referências sobre o clube paulista. Com a confirmação do Vera, vai faltar ao Corinthians apenas a busca por um atacante de lado de campo para reforçar o time e melhorar a reta final da temporada. Sobre Galopo, o volante de 23 anos de idade que pertence ao Banfield também tem negociações avançadas. São Paulo e Banfield já trocam documentações e existe a possibilidade de, nos próximos dias, o Galopo passar por exames médicos em Buenos Aires para acelerar o processo de contratação. Na Argentina, a afirmação é de que ele vai custar 8 milhões de dólares por 90% dos direitos econômicos. São Paulo assegura que está tratando com números bem menores, algo na casa dos 5 milhões de dólares por 90% dos direitos. Notícia triste e chata para o Santista. O Ministério Público está decidido a fechar todas as categorias de base do Santos do sub-14 para baixo. A alegação é de que há trabalho infantil. Vou ler esse trecho do despacho do Ministério Público em uma ação com mais de mil páginas. O Ministério Público afirma ter flagrado o trabalho infantil de 75 crianças e adolescentes do sub-11 ao sub-13. Mas 143 jovens, durante um período de um mês, tiveram de recorrer a atendimentos de enfermagem. Tudo por causa da rotina extremamente pesada de treinos, compromissos em campeonatos, entre outras coisas. Para completar, o Ministério Público ainda está decidido a punir o Santos em 3 milhões de reais de indenização por danos morais coletivos causados até o momento. O Santos tem até a próxima terça-feira para apresentar sua defesa. Situação extremamente complicada para um clube que tem DNA revelador. Por favor, poucos times no Brasil têm tanta capacidade em descobrir atletas quanto o Santos. Essa informação foi divulgada com exclusividade pelo UOL. Bora falar sobre o Palmeiras que vendeu nessa quarta-feira Gabriel Verón para a irritação do torcedor ao viver de negócio bem ruim. 10 milhões e 250 mil euros. Perdão, vai ficar com apenas 8 milhões de euros. Restante vai para o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, que era dono de 40% dos direitos econômicos. É bem verdade que Palmeiras e Santa Cruz ainda dividem 15% de uma futura venda, caso ele vá bem no futebol português. Gabriel Verón que embarca na noite dessa quinta-feira para Portugal vai passar por exames médicos e assinar contrato de 5 anos. A pergunta que eu tenho recebido de torcedores ao viver diz é o Palmeiras vai contratar um substituto para o Gabriel Verón? Antes de gravar esse vídeo, perguntei por uma fonte minha dentro do clube e a resposta foi não. Palmeiras entende que já tem as soluções dentro do próprio elenco. A chegada do Merentiel, atacante uruguaio que atua pelo lado do campo, pode ser uma das alternativas. Giovani, que não foi para o Ajax e está recuperado de uma lesão no tornozelo, também vai passar a ter mais espaço. Palmeiras ainda acha que no futuro não muito distante, Luiz Guilherme, de apenas 16 anos de idade, uma das grandes promessas da categoria de base e que atua pelo lado do campo, vai pedir espaço e vai ter a oportunidade de atuar com mais frequência. Palmeiras que vive um momento financeiro curioso. Os números são bem bons, mas a presidente Leila Pereira tem demonstrado preocupação com a dificuldade com o fluxo de caixa, até por isso os reforços têm chegado cada vez com menos frequência. Só para arrematar uma curiosidade. Palmeiras embolsou 8 milhões de euros com um jovem atacante, 19 anos de idade, que em 2019 havia sido eleito o melhor jogador do Mundial Sub-17. Corinthians faturou os mesmos 8 milhões de euros com João Vitor, que é zagueiro e é 4 anos mais velho do que o Gabriel Verón. O Santos, que também vive enorme dificuldade financeira, assim como o Corinthians, e por isso precisaria de uma venda mais emergencial, acaba de negociar o Kaique, outro zagueiro, por 7 milhões de euros. Só para você entender como ficou ruim a negociação do Gabriel Verón com o Porto. Bora falar sobre o Flamengo, que encontrou um novo alvo para a função de volante. Você já sabe que o Endel não será mais contratado. O antigo sonho dos dirigentes rubro-negros renovou seu contrato com o Zenit, garantiu um aumento salarial, aumento da multa recisória e vai ficar por lá. As tratativas com o Wallace seguem avançando. O Flamengo e o Dinesi hoje estão mais próximos de um acordo, mas além do Wallace, o Flamengo ainda quer um outro volante. E o novo alvo é Eric Pulgar, volante de 28 anos de idade da seleção chilena. Ele já havia sido oferecido há alguns dias pelo André Cury. E aí uma curiosidade, o André é o mesmo empresário que acaba de fechar acordo do Arturo Vidal com o rubro-negro. Isso inclusive pode acabar facilitando os termos do acordo. Queria destacar uma informação importante. O Pulgar já havia sido sugerido outro dia por Corinthians. Causou boa impressão nos dirigentes alvinegros e também no Vitor Pereira, mas o Corinthians desistiu de sua contratação assim que surgiu no Chile uma acusação de estupro contra o atleta. O Corinthians não quis se meter nessa confusão. Já o Flamengo quis investigar melhor essa história e tem a informação de que o Pulgar não tem culpa nenhuma nessa acusação. Até por isso, o rubro-negro está disposto a levar a negociação com o Pulgar adiante. Poderemos ter novidades dos próximos dias. Prometo ficar ligado para trazer as informações para vocês. Antes de mudar de assunto, só contar que Gustavo Henrique, zagueiro que até tem ganhado mais minutos sob o comando de Dorival Júnior, é o novo alvo do Fenerbahçe. O time de Jorge Jesus queria contratar o Nino do Fluminense, se assustou com a pedida do Tricolor e agora conversa com o Gustavo Henrique e com o Flamengo. Pode haver negócio por algo na casa dos 3 milhões de euros e eu garanto para vocês, se o negócio for adiante, o Gustavo Henrique vai ficar feliz de jogar no futebol turco. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Cruzeiro e o tão sonhado Camisa 10 está mais perto de virar reforço. Não sei se vai causar aquela animação toda para o torcedor cruzeirense, que imaginou de Maria, Everton Ribeiro, entre vários outros nomes, mas a realidade é bem distinta. Bosquilha, revelado no São Paulo, com passagem pelo Mônaco, pelo estandar Liege e que é reserva no Internacional, tem negociações avançadas para fechar com a Raposa, formação divulgada nas últimas horas por Samuel Venâncio. Antes de gravar o vídeo, conversei com o dirigente colorado, que confirmou que pelo Inter o negócio já está feito. O atleta cujo contrato termina em dezembro, salário alto na casa dos 400 mil, ele nos últimos quatro jogos só atuou em um por seis minutos. Então o Internacional não vai criar dificuldades para o acordo. Cruzeiro, diante da dificuldade financeira de disputar a Série B, está propondo para o Bosquilha um salário menor nessa temporada, com um aumento a partir de 2023, quando se imagina que o Cruzeiro voltará à primeira divisão. E aí só um detalhezinho para arrematar. Como o Cruzeiro tem uma situação extremamente confortável na tabela da Série B, já está iniciando o planejamento para a primeira divisão de 2023, algo que tem a ver com a visão empresarial de um clube que se transformou em SAF e é comandado por Ronaldo Fenômeno. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse vídeo. Quem curtiu, deixa like. Se você ainda não se inscreveu no canal, a gente resolve esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? A gente volta assim que surgir informação importante. Abraço, tchau!